Música Fala rapaziada, beleza? Vão ver quem serão vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra iniciar um tipo de uma nova série Tipo a ver com minigames e tudo mais né Vocês já viram no título como que vai ser o nome da série né Que vai ser jogando e rimando, jogando e relaxando Ai que delícia, tô brincando Mas como que vai funcionar galera? Bom, eu vou jogar algum minigame tipo parkour Hoje eu vou jogar um building battle porque eu tava afim de jogar um buildão né Mas vou jogar um building battle, parkour, skywars Qualquer minigame que vocês escolherem Se você quiser tipo algum minigame, deixa aí nos comentários, beleza? Tipo o server, onde você quer que eu jogue e tudo mais Que aí eu jogo e eu vou tentar rimar galera Sim, rimar Tipo, eu gosto muito de música, tá ligado? Eu, mano, eu não vivo sem música Eu tipo, escuto música tipo 24 horas por dia se deixar, tá ligado? Eu fico o dia inteiro ouvindo música e tudo mais É... Deixa aí nos comentários galera que tipo de música que você gosta né Eu sou muito eclético, tá ligado galera? Eu gosto muito de eletrônico, de rap, reggae Gosto de tudo, tá ligado? Então eu sou muito... Não sou muito bom pra falar nisso porque eu gosto de tudo, tá ligado? Mas eu gosto muito de rap também E eu sempre quis aprender a rimar esses negócios Só que eu nunca consegui, tá ligado? Eu sempre fui tipo, aquela rima Tipo assim, sabe quando você tá numa rodinha com os amigos? É... E você tipo, o cara manda uma rima Você tem que mandar uma rima também E você fala É... O cara é um veado Porque ele lambeu o meu sapato, tá ligado? Então é mais ou menos assim Então eu vou tentar meio que aprender com vocês aqui, tá ligado? Se alguém souber, tipo... Tipo, se você que sabe rimar e tudo mais E tipo, tiver alguma dica pra como que aprende Como que se pode fazer melhor isso daqui Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz Beleza galera E se vocês querem a continuação dessa série aí Tipo, sei lá, umas duas vezes por semana Três vezes por semana Deixem aí nos comentários E também deixem um like E um favorito aí embaixo Porque só assim eu posso ver Se vocês realmente vão querer a continuação da série, tá ligado? Porque muita gente vê o vídeo e esquece de avaliar no final Então avaliem desde já Se vocês querem a continuação da série, beleza? Que é nova Que vai ser muito legal Se a gente pegar um feedback da hora E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E olha o cara ostentando ali, ó O cara é fã que eu fio O cara tá ostentando ali É... Meu Twitter Meu Facebook Meu Instagram E o meu Snapchat, beleza? Então me sigam lá E é isso aí Então eu conto com o comentário de vocês aí embaixo E é nóis Então eu vou entrar aqui numa sala Lembrando, galera Que eu não sei fazer isso Eu não sei É o primeiro episódio Então vão com calma Nossa, você não sabe fazer isso Você não sabe fazer aquilo Eu não sei mesmo, galera Só que eu quero aprender com vocês Com o tempo, beleza? Então é isso aí É nóis Então vamos pro vídeo E é nóis Bom, galera Vai começar Ai, vai ser muito complicado Mas vamos tentar, né? Vamos lá, galera Eu tenho que fazer um pandinha Um panda bebê Ai, que merda Eu não sei fazer um panda E nem rimar Então eu vou ter Que me virar Ó lá Ó, olha Tô conseguindo Vamos lá Vou subir um bloco aqui Pra depois ele formar um caqui Nossa, que bosta Mas beleza Eu não vou rimar todas as horas, galera Porque também eu não sou Nenhum M da vida, tá ligado? Mas nós tenta Nós tenta Aqui, beleza Cara, eu acho que não vai dar Um negócio de altura Se duvidar, hein, galera Mas vamos lá Deixa eu fazer aqui Colocando os bloquinhos Um por um Um por um Aqui, aqui, aqui E aqui Calma, deixa eu fazer essa orelhinha Que eu volto Calma, a orelhinha É assim Ixi, moiou Então vamos lá, galera É... O tema de hoje Aqui no Beauty Battle É um panda Eu não sei como eu vou fazer um panda Porque eu sou uma anta E eu não sei rimar E nem jogar Então eu posso me matar Eu vou me matar Caraca, velho Que bosta, mano Caraca O pessoal que sabe rimar Deve tá me xingando Uma hora dessa, tá ligado, velho Caraca Mas beleza, né Beleza Ixi, eu acho que eu fiz um a mais Caraca Eu fiz um a mais Tá travando o joguinho Eu vou me matar Senão eu vou Meter meu suicídio É... Player Taos Nossa, o Taos é um cara Muito foda, velho Na moral O Taos é um cara Que eu curto pra caramba De rap, velho Tipo, mesmo que ele seja Um... Um rapper, assim Digamos Tipo, de game, tá ligado Mas eu li um cara Que eu admiro pra caramba Pra caramba, velho Pra caramba mesmo Mas beleza Aqui... É, não tá ficando assim Nossa, na verdade Tá assim Tendo umas travadas também Vamos lá Eu vou tentar rimar mais Na hora do... Do coisa, velho Eu não sei rimar De jeito nenhum, velho É muito complicado, velho Muito complicado pra mim, velho Mas beleza, né Eu tentei fazer aula de... Não aula, mas tipo Eu tentei participar de grupo Também de... De cantoria Mas vamos lá, né Vamos ver o que vai sair Tá Deixa eu colocar Aqui um bloquinho E um bloquinho aqui também Porque senão vai acabar o tempo E vai moiar Aqui Aqui, aqui E vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Isso aí Aqui também Beleza Boa Boa Aqui É, a orelha vai ficar assim, ó Acho A orelha vai ficar assim Que se foda Ai, ai Vai ficar assim mesmo Vai Vamos colocar os bloquinhos aqui Pra fazer o panda Eu tenho que fazer Um pandinha bem fofinho Igual a minha cara Hahaha Nossa, velho Caraca Eu não sei fazer isso mesmo, né, velho Eu não sei rimar mesmo Eu tenho que aprender Vamos ver se essa série Eu vou aprender ou não, né Eu espero que sim, né Eu espero que sim Calma Aqui 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 Beleza Bom Eu imagino como que vai ser, galera Quando eu tentar jogar Fazendo isso No Sky Wars Tá ligado Negócio de PVP Eu tenho que me concentrar Aí eu vou me matar mesmo Mas beleza Bom Mais ou menos aqui Caraca Falta um minuto Galera Falta um minuto Então moiou É Não vai dar certo, não Eu vou É ficar em último E meu trabalho vai ser em vão, cara Aqui Vai ficar assim mesmo Aqui Vamos lá, galera Vamos acabar Com um Super Poop Eu não tomar Por favor, galera Sejam bondosos Eu Eu sou um velhinho Que só quer Um Legendary Dá um Legendary Meu amigo Por favor Senão você vai ter Que sofrer um pudor Nossa, que bosta, cara Que bosta Ai, meu Deus do céu Beleza Eu tô me divertindo fazendo, né Bom, tenho que fazer o olho agora Aqui Dois pra cá Calma, galera Calma, 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 calma Como que eu fiz? Vou subir 4 1, 2, 3, 4 Calma Aqui Ai, meu Deus do céu Não vai dar tempo Ai, meu Deus do céu O meu panda vai ficar assim mesmo Vamos ver Mano, eu doei um good No meu panda Vamos ver o da galera Vamos tentar rimar Quando a gente dá nota Vai Vamos lá 3, 2, 1 E... Nossa, que bosta Você vai tomar um Super Poop Porque o seu panda Ficou parecendo um koala Koala, meu amigo Koala, meu irmão Eu vou fazer Nossa, que bosta O outro parece ser um koala Esse daqui parece Sei lá Parece uma bola Uma bola, meu amigo Velho do céu Pelo amor de Deus Esse... Esse... Esse cara não mereceu Esse cara não merece nada Vamos ver se eu ganho Se eu ganhar Eu vou ser muito feliz Eu não sei rimar, cara Meu Deus do céu Nossa, que bosta Pelo amor de Deus O seu panda Tá com uns dentes amarelos Que até parece os teus Nossa Essa daqui ficou boa Essa ficou boa Nossa Essa daqui ficou da hora Essa daqui Essa rima ficou da hora Vamos lá Nem tenho rima pra isso Eu nem tenho rima pra isso Eu nem tenho rima pra isso Pelo amor de Deus Que coisa fria Vamos lá Nossa, que bosta O seu panda parece Um negócio de desenho Velho do céu Se aposenta, por favor Porque você não tem o dom De fazer Os messes Nossa senhora Eu não sei rimar Pelo amor de Deus, velho Meu Deus Tem uns que nem merecem Tentar fazer uma rima Tipo Eu não sei o que é pior Se é minha rima, galera Ou se é o negócio dos caras Tá ligado Que pelo amor... Olha lá Ficou da horinha Ficou da horinha Ô, louco Legendary 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 Legendary, galera Nossa, que bosta Pelo amor de Deus Eu tô fazendo Que cada um me... Meu Deus do céu, velho Ô, esses caras não merecem Nenhuma rima minha Não, não mesmo, velho A minha rima já é ruim Ah, cara Ah, cara Por que, velho? Por que, tá ligado? Por que? Mano, não... Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu falei Eu falei que rimando Eu sou um mito Mas construindo Eu sou muito mais Que um mito Pelo amor de Deus, velho Caraca Até vou mandar uma rima Pra que a gente ganhou Vamos lá Estão preparados pra rima da vitória? Estão preparados pra rima da vitória? Eu ganhei Eu sou muito bom Eu sou muito bom Então vai... Então vai me dando bombom Bombom é pra engordar Eu não posso mais Senão eu vou me matar Porque eu tô muito gordo Gordo pra caramba Eu tô parecendo até o Obama Pelo amor de Deus A minha rima é fraca Mas é melhor do que uma salada Nó Meu Deus do céu, cara Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês gostem É, meu... É a minha primeira vez que eu tento fazer esses negócios Tipo, ao vivo, galera Improvisando Eu não sou bom Mas é com o tempo que você aprende Tá ligado, pessoal? Imagina, daqui a alguns meses Eu tô, tipo, manjando já de fazer esses negócios Imagina aquilo da hora, velho Aí eu posso fazer uns raps pro canal Não sei Imagina que louco Então, pessoal Se vocês apoiam a continuação da série Deixem nos comentários E também deixem um like E um favorito aí embaixo Que vai ser muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos aí no canal Vamos ter vídeo, ó Todos os dias temos vídeos 11h30 1h30 5h30 da tarde 7h30 da noite, beleza? Essa semana eu só tô tendo um horário diferente Por causa da live do Resende, né? Pro pessoal ver a live de boa e tudo mais Aí depois Vocês vêm pro canal ver depois da live do Resende, beleza? Mas então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de coração E é isso aí Então deixem um like e um favorito Aí embaixo Isso ajuda pra caramba Na divulgação E eu fico felizão Porque isso me dá motivação Então é isso aí Vamos explodir os likes favoritos Pro Wolfão ficar muito feliz E contente com o canal Então tamo junto E o cara é gringo O cara é espanhol Tentando passar por sub E ele não é sub Porque ele é um mongol Tô brincando Mas é isso aí, galera Pelo menos eu me diverti fazendo Foi legal Foi legal Então é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá E é nóis Um beijo Um abraço E fui Um beijo